Hum, bora para um vídeo polêmico. Bater na TV Globo parece ser o esporte favorito de muita gente. Claro que o Plim Plim tem muitos fãs, é o canal de maior audiência no Brasil e em toda sua história. Confira então 10 famosos que já detonaram, criticaram ou aparentemente tem inveja do Plim Plim. Antes desse vídeo começar, por favor, por favor, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado que o seu bloco social está chegando. Bem, bem, bem explosivo para você. Oi gente, dá aquele like que é super importante. Você está lembrado do Agostinho Carrara, o Pedro Cardoso? Você sabia que ele começou na TV Globo em 1985, participando do seriado Armação Ilimitada? Pois é, ele ficou no Plim Plim por quase 30 anos. Mas quando saiu, bom, ele disse que não teve oportunidades na emissora, que chegou a apresentar alguns programas. Ele queria ser apresentador na TV Globo, fez roteiro, Mas, aparentemente, segundo ele, em algumas entrevistas, a TV Globo não gostava dele, ou algumas pessoas na Globo. Ele também disse que, claro, ganhou dinheiro com a TV Globo. Mas a Globo, no sistema capitalista como é o Brasil, ganhou muito mais que ele. Por enquanto, Agostinho Carrara, digo, Pedro Cardoso, continua trabalhando com o teatro. Muita gente acreditou que ele fosse trabalhar na Record, por enquanto não. Aparentemente, ele também não curte a Record, mas é sim um dos grandes talentos. Não tem como esquecer a grande família e, dificilmente, a gente vai esquecer o Agostinho Carrara, 14 anos na TV. Outro grande nome, Antônio Fagundes, talvez um dos maiores nomes da história da TV Globo, foi demitido esse ano, 2020. Ele tem mais de 40 novelas, mais de 40 filmes em todo o seu currículo. Como assim? Ele deu uma entrevista para Páginas Amarelas da Veja e deu o que falar. Primeiro, ele criticou a TV Globo pela demissão de alguns veteranos, como Tarcísio Meira, Glória Menezes. O próprio foi demitido. Mas, muita gente não gostou, na verdade, foi porque ele questionou os novos atores, como Paola de Oliveira e Reinaldo Gianecchini. Ele disse que muitos escritores da Globo preferem escrever novelas para casais jovens, bonitos, admirados pelas redes sociais. Muita gente no Brasil também reclama, como Antônio Fagundes, que os autores não escrevem novelas para pessoas como ele, com 74 anos, com 80 anos. Mas eu deixo uma pergunta para você. Será que o público brasileiro, como o público americano, quer ver casais, pessoas com 70, 80, 60 anos, como protagonistas de uma novela? Sim ou não? Eu acho que tem espaço para todo mundo. E você, o que acha? Concorda com Fagundes? Hum, esse nome deu o que falar. Ele saiu da Globo em 2005. Chegou no Plim Plim em 1986 como jornalista. Passou pelo hoje em dia da Record, a Fazenda, o Brito Júnior, digamos que é um apresentador e um jornalista bem polêmico. Ele criticou, em 2018, o jornalismo da TV Globo. Segundo ele, se acham no direito de julgar. Como assim? É que a Globo mostra os, digamos, abre aspas, defeitos do governo Jair Bolsonaro. Mostrava na época do governo Lula e do governo Dilma. E o Brito Júnior diz que a Globo tenta ser acima de tudo e de todos. Muita gente gosta do Brito Júnior, continua trabalhando como youtuber e muita gente também detona ele. Como assim? Como assim? Como assim? Diz que ele, quando sai das emissoras, como foi o fato de ter deixado a Globo e ter deixado a Record, ele sai fazendo algo que não deveria fazer, cuspir do prato que comeu. Pode ou não pode um profissional deixar a Globo, deixar a Record, deixar outros veículos e sair falando mal. Pode ou não pode? O Brito Júnior parece que paga um certo preço por isso. Você concorda ou discorda? Tem outro nome chegando dessa vez, um cara bem polêmico, Luciano Hang, também conhecido como Velho Dava. Não dá pra falar de uma. Foram milhares de críticas à TV Globo. A maior delas, que muita gente comentou, foi quando ele foi às suas redes sociais em 2019, dizer que estava cancelando todos os seus comerciais na Globo, principalmente no Jornal Nacional, e na novela das noves, na época, A Dona do Pedaço. Mas como assim? Você que assiste todos os canais da TV brasileira, SBT, Record, Globo, quando você viu um comercial das lojas do Luciano Hang, da Havan, na Globo. Eu juro que nunca vi. Muita gente diz que viu e se tornou um dos assuntos mais comentados na época, nas redes sociais. Bom, críticas à TV Globo parece que não vão faltar vindas do Luciano Hang. Até porque a Globo, de vez em quando, mostra atitudes do empresário, já mostrou ele até sendo suspeito de crimes pela Polícia Federal. Muita gente lembra desse caso. E ele vai continuar investindo no SBT, na Rede TV, na Record, na intenção de acabar com a Globo. Será que o véio da Havan vai conseguir? Outro nome que é muito querido na TV Globo, várias novelas, estreou em 1993 em Retrato de Mulher, é o Caio Blah. Bom, ele fez muitas novelas. Em 2018, ele trabalhou em cinco, cinco novelas séries ao mesmo tempo na TV. Mas naquele mesmo ano, bom, ele tinha lançado vários filmes e descobriu algo que ele não gostou. Ele deu uma palestra numa faculdade do interior de São Paulo, revelando que ficou chateado. Como assim? É que se ele fosse para o programa do Conversa com Bial, para qualquer programa da Globo, pedir para exibir o trailer do seu filme, era pago. Isso mesmo. Que mesmo ele sendo o autor da casa, mesmo ele sendo um trabalhador da casa, lançando um filme pela Globo Filmes, tudo teria que ser pago. A Globo não faz nada de graça, nem mesmo para seus funcionários. E aí ele ficou super chateado. Bom, ficou chateado, mas continua lá trabalhando na Globo. Vale lembrar que o Caio tem mais de 30 trabalhos na casa, e também no cinema. Para mim, um grande ator. Pode ou não pode criticar? O que é que você acha? Tem mais um nome chegando. A Juma de Pantanal. Desculpa, a Cristiana Oliveira, linda, estreou na TV Manchete, mas em 1992, ela se transferiu para a Globo. Fez a novela Explode Coração, ficou lá por 20 anos, até que fez Salve Jorge em 2012, depois se transferiu para a Record. Mas agora que a Globo vai lançar o remake de Pantanal, da TV Manchete, ela resolveu dar seu pitaco sobre a Globo. Ela diz que está inconformada com as demissões de Tarcísio Meira, Glória Menezes, Suzana Vieira, Antônio Fagundes, que a Globo está num caminho errado, demitir pessoas experientes. Ela também falou sobre sua passagem pela Globo. Ela diz que em 1990, 89, quando trabalhava na Manchete, ela gravava cerca de 12 cenas por dia. E na Globo foi gravar 64 cenas por dia, e aí ela perdeu um pouco do seu tempo de atriz. Bom, será que você concorda com a Cristiana Oliveira que a Globo errou ao demitir pessoas experientes, como Pet Faria, como tantos outros, Miguel Falabella, Zeca Camargo? A Globo deveria ter ficado com esses nomes? Sim ou não? O que é que você acha? Mais um nome chegando, dessa vez também polêmico. O vice-presidente da Rede TV, Marcelo de Carvalho. Bom, são inúmeras. Quase que semanalmente ou mensalmente, o Marcelo de Carvalho faz críticas à TV Globo. Ele é cofundador da Rede TV, fundou o canal em 1999, depois que comprou os direitos da TV Manchete. Ele é apresentador do Mega Ceia, também foi esposo da apresentadora Luciana Gimenez. Bom, mas o Marcelo de Carvalho mesmo adora pegar no pé do Luciano Huck. Parece que algo no Luciano Huck incomoda o Marcelo de Carvalho. Mas ele também faz críticas à emissora, já se aliou ao Luciano Hang da Avon, o véio da Avon, para pedir que as empresas boicotassem a TV Globo, que os empresários não anunciassem na TV Globo e investissem na Rede TV. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o problema aí não está na qualidade dos programas da Rede TV? Será que se o programa da Rede TV for bom, os empresários vão ou não vão anunciar? Será que ele precisa mesmo ficar dando pitaco sobre a TV Globo? O que você acha? Mais um nome chegando é o de Maurício Matar. Muita gente até hoje se pergunta, Como assim? Maurício Matar deixou a Globo? Por quê? Bom, ele estreou na Globo em 1984, fazendo várias novelas, com entre elas Vereda Tropical. Deixou o canal em 2011, completamente insatisfeito, porque ele foi convidado para viver um galã numa novela das nove. Chegou a participar de reunião, mas o diretor da novela achou que ele estivesse um pouquinho gordo para fazer esse papel de galã. O ator não gostou nem um pouco, pediu demissão da Globo em 2011 e disse que não precisava do dinheiro da Globo para se manter. que fazia muito show para isso. Pois é, o tempo passou e muita gente viu o Maurício Matar fazendo até show vendendo batata. Você está lembrado? Pois é, hoje ele trabalha na Record, tem se dedicado a Record e parece que aparentemente nos últimos tempos tem se dedicado a não criticar a sua ex-empresa. Mas e aí, você acha que o diretor está certo quando o ator está gordo? Ele pode mudar de ideia, descontratar, desconvidar o ator? Sim ou não? Uma das mulheres mais competentes, jornalista, atriz, ela, Mônica Iosi, estreou na Globo depois que saiu da Band, depois do CQC, em 2009. Foi uma das melhores apresentadoras do video show. Não tem como esquecer. Mas em 2016, ela fez críticas, isso mesmo, críticas ao Jornal Nacional. Parece que a Mônica Iosi, naquela época, não estavam tanto quanto satisfeitas com o jornal do William Bonner por fazer críticas ao governo Dilma, ao governo federal. Quem acompanha a competente, a linda atriz das redes sociais, sabe que hoje ela faz muitas críticas ao governo Jair Bolsonaro. Mas, e aí? Será que o Jornal Nacional tem que agradar a uns e a outros não? O Jornal Nacional é imparcial? Sim ou não? O Brito Júnior também já fez críticas ao Jornal Nacional. O que é que você acha do Jornal Nacional da TV Globo? Como diz a Mônica Iosi, será um pouco tendencioso? Sim ou não? Mas, vale lembrar que a Mônica é sim muito talentosa, talentosa como atriz e talentosa como apresentadora também. Talvez um dos maiores nomes da história da TV Globo seja Suzana Vieira. Ela está lá do canal desde 1970, 50 anos de emissora. Ela também foi uma daquelas que detonou o Plim Plim por ter demitido pessoas famosas. Mas, não é de hoje que ela faz críticas. Suzana tem fama de sincerona, de dizer tudo o que pensa. Já criticou Vinheta de Fim de Ano da Globo, já criticou o programa da Globo, já criticou o Jornal Nacional, já criticou novelas que, segundo ela, eram novelas de esquerda, feitas com elenco e com histórias de esquerda. Muita gente já questionou se a apresentadora era a eleitora do Bolsonaro ou não. Tem um vídeo nas redes sociais do Bloco Social, onde ela até torna a apresentadora Sônia Abrão da Rede TV. Bom, será que dá pra ser sincera? Mesmo com a casa, mesmo com a empresa onde você trabalha? Suzana Vieira, Mônica Iozzi, Antônio Fagundes, Caio Blá, os funcionários da Globo podem dizer tudo o que pensam, sim ou não. Ou deveriam pedir pra sair, como foi o caso do Maurício Matar e do Brito Júnior pra depois criticar. O que é que você acha? curte o vídeo, curte o canal, aperta no sininho todo dia. Você sabe, tem vídeo pra você aqui no seu Bloco Social. Segue a gente nas redes sociais. Um beijão. Tchau, tchau.